Salve gente, eu sou o Kevin, tô começando mais um vídeo aqui pro canal Rapaziada, adivinha o que eu tô? Ah não, tô com o outro sol, tá vindo aí Olha rapaziada como tá ficando no meu quarto Os caras botaram fogo um tio Curtindo o meu irmão E vou mostrar uma coisa pra vocês Leleca do mano Leleca do mano Helena Faz som de peido, mano Assim ó Sai, ela é minha irmã Não tá gravando Tô Rapaziada, vou mostrar meus desenhos pra vocês Videozinho que é pra mostrar, meu irmãozinho Fica fofa, vai vir, linda e graciosa do mano Fala, se inscreve no canal do meu irmão Fala Se inscreve no canal Fala, se tu não for ninguém vai se inscrever, fala Fala, se inscreve no canal do meu irmão Fala, deixa muito like Ele vai trazer muitos vídeos agora Fala, é como essa batidinha É, o meu irmãozinho É, o meu irmão falou Ó, ó Fala outra coisa Se vocês não deixarem o like Eu vou passar a foto em cada um Mentira Não pega o celular Olha o que ela tá assistindo Não nem acredita É, o mundo chato bita Esse é o desenho de aula dela Ó, que legal, Kevin É Se nós for gravar carbon Não vai ficar Ela tá descendo Vai ficar boa a tela, ó E se botar de novo Vai ficar péssimo Galera Passou um motivo desse vídeo E O Pepeis mandou mensagem pra mim E Ele falou que Divulgar meu canal Até agora não divulgou Mas ele falou que Postou um vídeo novo E postou É, viu Ela também Foi Vou mostrar pra vocês As mensagens do Pepeis Tá Não, não vou mostrar, né Se não quiser Chega em mostrar Porra, isso foi de verdade Vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando O projeto da minha casa Peraí Já tem forro Tem forro Porra, não Casa nova Casa nova Porta nova Ó Ela falou Que tá muito bagunçada Entendeu Corta da minha irmã Também tá forrado Vai ficar Que não quer forrar Deixa Mas aí Vocês já tem Uma noção Agora Vamos assim Ó E aqui é o meu quarto Mais de irmãzada Eu tenho Seis irmãos Eu tenho seis irmãos Eu vou mudar Eu tenho seis irmãos Você acredita? Você acredita? Isso aqui Um deles acabou falecendo Eu tenho seis irmãos Chatos Muito chatos Tem um que é legal Entendeu? Essa é legal E essa é legal Tenta falar Ela chama Se inscreve no canal Ele tem noventa e três Ele que é meu Com certeza A mãe vai ver Esse vídeo Com certeza Né? Mas eu conheço A minha mãe Porra Outro pedocinho Helena Não consegue Despedir Né, Vini? Eu tô falando aqui Que nós temos Seis irmãos, né? Carne Rafael Adriel Helena Tu Só que um Morreu O nome Tá chorando Ih, tá chorando Pegue ela, Vini Ô, deixa eu ver A mordida Que a cara fez Em tu Deixa eu ver Cadê Cadê Não vai ficar Você ainda tá assim Não, eu vou Vou virar de tela Olha, briga de irmão No meio do garfo Era o irmão Deu brigar ontem Fala Como é que foi a briga Fala Foi com o perturbo Pra lá Foi com o perturbo Pra cá Mordido Pra cá E não Não fiz nada E chorou Mingo Pra lá Eu tinha falado No meu irmãozinho Ele Já tinha nascido Doente Já tinha nascido Machucado Aí Eu tinha seis irmãos Karen Vinícius Rafael Adriel E a Helena Agora, né? São Um, dois, três, quatro, cinco Ah não, cinco Tem E vocês contando com ele Foi triste Quando Não delegar É uma coisa Que nunca vai passar Nunca vai sair Da minha cabeça Nunca Eu queria ter conhecido Ele mesmo Aí A Helena É o bebê arco-íris Começou E a Helena É o bebê arco-íris Tomar que esse bebê arco-íris Seja bom Feliz Com essa família Novo Tô gravando Um vídeo Aqui Pra tu ver Pra tu ver O, né? É pessoas Se o cara Tivesse que ir junto Com a gente Né? Ele já ia Ficar feliz E ia estar gravando Um vídeo Também Comendo Tolando E ainda Eu vou encerrar o vídeo No quarto E É Nos desenhos Não temos que conversar Sério Mocinho Olha pra cá Não disfarce Enquanto eu tô falando Com você É Epa É você mesmo Porque É você Tá vendo isso daqui? Essa daqui? Então Porque Então Fala assim Se inscreve No cada um do mano Pra ter mil inscritos Né? O mano Comprar presentinho Pra mim E Essas coisas Fala Se inscreve no canal Faltou Se inscreve no canal Aí ó Meu irmão Que tá assistindo Você sabia Trabalhando aqui Você me conhece Vai 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 Acho que ela Acho que eu vou virar ela Eu virar ela Virar ela Vou Vá 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 A bexilha do mano Não quero mostrar Eu tô com preguiça De lá pegar no armário Tá, eu vou pegar Olha o meu ranhão Vou cortar as tuas unhas, tá? Vou mostrar o desenho aqui pro mano Tem trezentos e poucos desenhos Os inscritos aí Sabe que tem alguns que é caminhoneiro E quer ver meu desenho Aí eu vou pegar você mesmo Ah não, olha ali Olha aqui Olha aqui Eu sei só o segundo Você já berra? Que isso, hã? Hã? Oxelena Peguei, peguei, peguei Peguei Olha galera Trezentos e poucos desenhos Nunca de desenhar Isso daí, ó Scaniazinha no bitrem Nossa, aqui é o ângulo mais bom Deixa eu ver esse aqui Ou esse aqui Não, esse aqui é outro projeto que eu tô fazendo Projetinho Também desenho carro Olha esse daqui Esse aqui Acho que saiu aqui no suor Esse aqui é um chevette Deixa eu ver Chevette Não, não dá pra aumentar Se não vai Esse aqui também é outro projeto que eu tô fazendo Do Pedro Jaime Do Pedro Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é tudo em branco Vai ser outro projetinho também Um Espanhazinha aí, ó O desenho aqui é o meu favorito I like celta Eu amo celta Olha, vou mostrar os mais recentes aqui, ó Também tem que mostrar, né? Bela Eu achei ela Faz um tempinho que fiz esse desenho Por isso que tá Esse aqui, galera Faz ano que eu tenho esse desenho Faz ano, olha aqui, ó Ó Ele tá todo sujo, ó Faz ano que eu tenho esse desenho, ó Faz ano um pouquinho assim Tem esse aqui que tava pendurado lá na parede Lá da casa da minha avó Que eu vi vocês gravando Eu vou deixar aí a imagem, né? Do desenho aqui, ó Esse aqui tava pendurado na parede Quem me ocupeu até lá já sabe Também tem isso aqui Não tem nada Mas daqui a pouco vai ter Deixa eu pegar os recentes Os recentes são mais top Vou pegar aqui Aqui pegando, tá? Esse aqui não Olha esse delifre aqui Olha aí, olha só Olha White Esse scanner aqui, ó Vôo da GBN Olha esse Volvo aqui Ele não tá ali quieto Olha esse Volvo aqui Deixa eu nos comentários Se eu botar o comentário, né? Deixa eu nos comentários Se eu tiver aí Pra quem gostou dele, não Pura Folha Pura Folha 10 Santana Ó Gente, esse é o meu favorito Meu favorito de todos Peraí, deixa eu pegar aí Ó Esse Mercedesinhas aqui Eu tenho que arrumar tudo, né? Eu tô desarrumando e eu tô arrumando Ó, galera Esse aqui é pro boto Quando for na speed Eu ia lá Esse aqui é pro boto, ó Esse aqui é pro boto Deixa eu ver Olha esses canes aqui, galera Faz anãozinho Que eu tenho aí também, ó Cara chato Olha esse daqui também Não, esse aqui Esse aqui eu vou Cada desenho aqui, tipo Não é porque o mais velho Eu vou jogar fora, não Eu quero ter cuidado Ó o aviãozinho que eu fiz, ó Meu projetinho Eu quero ter cuidado, gente Mas os desenhos que, tipo assim Ficaram errados E não tem conserto Eu pego e jogo fora Jogo fora Eu tô vendendo cada um E ainda não vendi nenhum deles Fiz 300, ó 300 coitacinho Eu fiz 300 desenhos E ainda não vendi Ó, pra quem conhece o Niz 4P de Monster Tem o Monster Tem esse carro aí Olha esses canes aqui, galera Tem cada desenho que eu faço aí, né De Instagram Resposto pra mim no Instagram Eu faço aqui no canal do Boni Zika A... Boni Zika A... A... Boni Zika A... Bicuda Deixa eu ver... Deixa eu ver... Também, ó Foi anos e anos desenhando Desenho que eu mostrei aqui Deixa eu ver aqui Olha esse do Mercado Livre Olha só Olha esse 11 e 13 Super arqueado Essa 124 aqui Prontal Tu é doido Vou deixar aqui no canto aqui, ó As canezinhas também, ó Essa é a gigante É a do Pura Folha Deixa eu ver aqui Olha esse do Bruno Bar Bruno Bar Olha esse do Bruno Garcinho Olha esse do Skane É muito desembarma, muito, olha só, bastante, bastante, bastante. Se você quiser que eu mostre mais deles, tipo, olha esse, olha esse conselhante aqui. Todo meu. Cara, depois de gravar esse vídeo eu vou ter que arrumar tudo. Olha esse do Bruno Garcia, os canezinhos antigos dele. É, então, veja como foi o desenhado que eu faço. Não paro nem um pouco de desenhar, todo dia. Todo dia tem uma novidade boa. E trezentos, desenho trezentos. Pode arrumar aqui que tá tudo amassado. Espero que você tenha gostado disso. Me fode qual o desenho que vocês mais gostaram. Você acha que coroa essas pessoas? De fato, a minha cor é a mais objetiva. As coisas que recuperam as não eram roubadas. Eu espero que tenham gostado de ver. Se você gostou desse seu like. Eu espero que tenham gostado de ver. Se você gostou desse seu like. Espero que tenham gostado da Helena. E tamo junto. É nóis e tchau. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado.